Estas lágrimas nos olhos São sinais de um lutador São as marcas da batalha De onde sai um vencedor Elas são comuns aos crentes Que fiéis ao bom Senhor Protegidos pelo sangue Sempre lutam com amor Isso tudo vale a pena Pois o céu já nos espera Será um gozo e um fante Contemplar Jesus ali Essas lutas passageiras Pelo sangue derramado Serão partes de um passado Lá no céu jamais lembrado Onde os salvos estarão Quantas pedras no caminho Quantos calos em Teus pés O suor molha Teu rosto Deus provando Tua fé Estas lágrimas que caem Um dia não mais cairão Verás então valeu a pena Ser um autêntico cristão Isso tudo valeu a pena Pois o céu já nos espera Será um gozo triunfante Contemplar Jesus ali Essas lutas passageiras Pelo sangue derramado Serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Onde os salvos estarão Serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Onde os salvos estarão Aleluia